E se gostou se desse assim pra tocar, né, as bandeirinhas, né? Ninguém, o dinheiro de quem vão dar ao trabalho de quem Não tem capoeira que é bom ou não, cara Sem A gente tá... Agora são 11, né? Peraí, os cães estão vindo de ré. Olha essa cena aí. Que cidade brisada, né? Então, como a gente ia tentando dizer aqui sobre o lençóis... Agora são 11h40 e as coisas estão fechadas, véi. Tipo, tudo vai fechar de agora até umas 4 da tarde. E na verdade, tipo, a gente quase em momento algum conseguiu achar as coisas que a gente precisava abertas, né? Foi uma viagem. Tipo, se você sai muito cedo, tá fechado. Se você sai, tipo, perto da hora do almoço, mas não precisa sair do almoço, tá fechado. E se você vende pro meio da tarde, também tá fechado, eu não sei. E tem coisa que fecha à noite também. E tem coisa que só abre à noite. Então, tipo, você fica meio perdido. A gente percebeu que aqui na região da Chapada tem uma comida que é bem popular, que são as comidas feitas com jaca salgada. Porque tem muita jaqueira aqui. Aqui é um exemplo que tem fricassê de jaca, moqueca de jaca, pastel de jaca. A gente comeu coxinha de jaca e a gente cozinhou jaca também. E jaca é muito bom. Salgado. Para quem acha que precisa dos equipamentos mais caros para viajar de bicicleta, olha a bike do Aldivo aqui, nosso brother que a gente conheceu e encontrou aqui na Chapada. Feito com vários materiais reciclados. Galão de tinta, uma mala, que não era mais uma mala. Várias coisinhas da hora aqui. Olha isso aqui, velho. Que lindo. Uma casinha de cachorro. Que não é mais de cachorro, é de gato agora. Isso aqui também é uma mochila, velho. Isso aqui é massa, velho. Dá para pôr umas coisas aqui, tá ligado, no meio. Coisas assim, tipo... Fiz uma gambiarra e daí, tipo, o zíper assim... Eu recortei ela mesmo. Então, você abre assim o zíper, ó. Daí para pôr comida, velho. Ainda mais no meio que, tipo, equilibra pra caralho, tá ligado? Tá a hora. É bom levar peso no meio mesmo. Sim, velho. Ainda mais comida, assim, tipo, tu pega... Esse daqui é mais gambiarra, ele é assim. Só pode colocar qualquer coisinha, por favor. Deixando até... Arrumou e nunca vai pegar o de frio aqui. O paraíso de íris. Finalmente achei um substituto para a minha calça num brechó aqui em Lançóis. Olha que beleza. Não vai pegar o de frio aqui em Lançóis. Tem. Tchau, tchau. 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 Uma das formas que a gente faz para ganhar dinheiro é através da música. A gente toca na rua em troca de contribuição espontânea. Tchau. 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 Tchau.